O Paradoxo do Tempo. Muito bem, gente. Esse livro aqui é bem legal. É um livro do psicólogo americano chamado Felipe Zimbardo. O Zimbardo se tornou famoso com um experimento da prisão de Stanford, que ele fez. Um experimento que foi, até hoje, muito aclamado. Tem repercussões bem dramáticas. Tem até um filme sobre isso. E, neste livro, um pouco mais light do que o experimento que ele fez anteriormente, ele vai falar sobre a noção do tempo. Eu gostaria de começar o videozinho falando sobre uma frase que ele coloca logo no começo. Fala assim, a morte é o fim da vida. A negação da morte é a negação de que o tempo acabará. Se você negar que o tempo tem fim, provavelmente tratará o tempo da maneira diferente do que se achasse que o tempo é escasso e de duração limitada. Então, nesse livro, essa frase, para mim, justifica o livro inteiro. No sentido de que a maior parte de nós não entende, ou melhor dizendo, não convive dentro da perspectiva de que o nosso tempo neste mundo é limitado. Vi um experimento interessante de uma universidade de Madrid, onde eles calculam, não sei como, a quantidade de tempo que você vai ter ainda com algumas pessoas. Então, eles pegavam casais, pessoas, amigos, né? E, com base na rotina de cada um, eles calculavam a quantidade de tempo que essas duas pessoas iam passar juntas, né? E tinham coisas, assim, assustadoras, né? Então, por exemplo, duas melhores amigas, amicíssimas, tal, não sei o que, iam passar juntas mais 40 dias. Dois grandes melhores amigos, três dias e 18 horas. Ou seja, daquele ponto até o final da vida, aquelas pessoas, elas só teriam mais três dias juntos. Mais 72 horas de convivência. Quando a gente pensa nesses termos, a vida assume uma outra perspectiva, né? Então, para falar sobre como a gente se relaciona com o tempo, nós vamos falar sobre o presente, o passado e o futuro. E ele começa falando sobre o passado. O que aconteceu, de fato, é importante, mas também são importantes as maneiras como você interpreta, codifica e confere um sentido emocional aos acontecimentos. Me embolei aqui. Quais são as memórias que moldam a sua vida? Então, depois ele fala que o seu passado pode dar forma aos seus pensamentos, sentimentos e ações atuais. E esses pensamentos, sentimentos e ações podem moldar as memórias do passado. Então, a respeito do passado, o que o autor vai trazer é essa perspectiva de que existe uma relação entre os fatos e a maneira pela qual esses fatos são interpretados. E também existe uma relação entre o meu estado de humor atual e a maneira pela qual eu lembro disso. Ou seja, dependendo do meu estado de humor, dependendo da maneira que eu estou vivendo a minha vida hoje, eu olho para o meu passado de uma maneira específica. Aquilo que eu olho do meu passado e o que eu interpreto sobre isso contribuem para o meu presente. Então, eu posso, por exemplo, olhar que meu pai, sei lá, meu pai me dava um monte de bronca para estudar mais. E eu interpreto isso como... eu vivo isso dentro de um sentimento, assim, de impotência. Então, pá, eu nunca consigo agradar meu pai. Então, eu crio uma crença a partir dessa memória, de que eu nunca vou agradar ninguém. Ou eu posso olhar para isso e falar, nossa, cara, que bom que meu pai me forçava, porque eu aprendi com ele a ser bem esforçado nos estudos e hoje eu carrego isso comigo. O que vai fazer a pessoa entender uma coisa ou outra? Uma série de fatores. Desde predisposição genética, fatores ambientais, convivência, aprendizados pessoais. Não dá para... não tem uma forma. É isso daqui que faz a pessoa pensar uma coisa ou outra. Não existe. O que existe é a gente perceber o que a gente pensa e poder trabalhar em cima disso. Porque o que o Felipe vai falar é que a gente pode viver preso ao passado. Ou seja, caminhar para o futuro olhando de costas. E essas interpretações são o que vai fazer com que isso aconteça. Ou a gente usa o passado para ir para frente, ou a gente fica lá preso no passado remoendo, choramendando ele. Na página 105, ele vai colocar aqui a respeito do presente. Não ter um emprego ou não frequentar uma boa escola significa perder essa estrutura externa. E essa situação, consequentemente, exige que se tenha um senso de autificácia interior para saber se conduzir ao longo do dia. Porém, essa percepção positiva da capacidade de agir não se desenvolve por completo quando a pessoa é orientada para o presente. Sem ela, as pessoas duvidam que tenham a capacidade para mudar as coisas para melhor. Elas ficam resignadas com o que há e não se esforçam para criar algo de melhor. Essa frase vem junto com O presente absoluto contém tanto o passado quanto o futuro. O presente não é nem escravo do passado, nem um meio para chegar ao futuro. Aqui ele está falando sobre a tal da meditação. Presente. Qual é a característica do presente? A característica do presente são as sensações. Ou seja, aquilo que você pode perceber e sentir. E também o presente é o tempo da ação. É onde a gente age. Então, o que o Felipe vai trabalhar a respeito da questão do presente, em termos de uma posição, vamos dizer assim, não saudável, É quando a pessoa fica focada demais em sentimentos como prazeres. Então, embora o prazer seja algo bom, quando a gente fica muito voltado aos prazeres, a gente não consegue desenvolver pensamentos de longo prazo. E quando a pessoa não desenvolve pensamentos de longo prazo, justamente porque não quer parar de sentir prazeres, ela faz o quê? Ela não consegue abrir mão de algumas coisas, ela não consegue criar competências e ela cai naquela primeira frase. Ou seja, o que a gente chama de uma certa impotência aprendida. Como ela não consegue abrir mão de um prazer para criar estrutura, ela não consegue criar estrutura e aí ela sofre as consequências disto. Ela entende, então, aquela coisa da interpretação, que como ela não tem estrutura, ela é incapaz de criá-la. Ela não é incapaz. É que se ela continuar mantendo foco apenas na questão dos prazeres, ela não vai conseguir mesmo. O segundo ponto saudável do prazer é que é onde a gente pode agir. Do presente? Não, do presente. É que é onde a gente pode agir. Então, quando a gente entende o presente como esse momento da ação, aí a gente desenvolve uma relação interessante com o presente. A ação não visa o futuro, ela visa o agora. Mais cedo ou mais tarde, ela vai chegar no futuro. Mas esse não é o foco do presente. Isso é bem interessante falar, porque muito se fala hoje sobre Ah, fique no presente, mantenha-se no presente, foque no presente. Tudo isso é muito importante, muito positivo. Porém, isso tem certos limites e uma certa compreensão que é importante de ter. Que é o que eu estava trazendo anteriormente aqui para vocês. Ou seja, quando a pessoa foca no presente, mas fica focada demais no presente, ela se torna dependente de estímulos externos que motivem ela a agir. E aí ela não consegue desenvolver pensamento de longo prazo. Que é o foco do futuro. Para onde nós vamos agora? 136. Quando a gente fala aqui de futuro, ele fala O futuro, assim como o passado, nunca é vivenciado diretamente. É um estado mental construído psicologicamente. Ou seja, o que ele quer dizer com isso daqui? Ele quer dizer que não existe o futuro. A gente, isso daqui, o futuro está aqui dentro. Aqui ele coloca. Uma coisa interessante que é a respeito do estresse. O estresse geralmente se agrava quando não há apoio social positivo. Por isso os futuristas, os orientados para o presente e os com visão do passado positivo, terão mais saúde para resistir a ele. Mas os futuristas serão os mais saudáveis de todos. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que quando a pessoa tem um foco no futuro, ele leva a sério essa projeção. É um estado psicológico, como eu estava falando anteriormente. O futuro está criado aqui dentro. Mas quando você leva isso aqui dentro a sério, você cria recursos no presente para você lidar com este futuro. Então, é assim, aquela famosa historinha. Por que o ser humano desenvolveu a ansiedade? Por que nós mantemos a ansiedade? Ela foi adaptativa. Ou seja, na era glacial, por exemplo, os seres humanos que se preocupavam com comida e sabiam que a comida estava escassa, quando matavam lá um mamute, eles não comiam tudo naquela hora porque eles estavam com fome. Que seria o foco no presente. Estou com muita fome, quero encher meu bucho, vou comer tudo que eu puder agora. Não, pera lá, gente. A gente tem que guardar as comidas porque esse negócio vai acabar. Então, vamos congelar esse negócio. Vamos salgar esse bagulho aqui. Vamos dar um jeito desse negócio durar mais. Ou, vamos cortar a maior quantidade de lenha que a gente conseguir porque a gente vai ter que ficar fazendo fogo aí o inverno inteiro. Então, essa ideia de que o futuro, embora seja apenas um estado psicológico, ele não é um estado psicológico que pode vir a se concretizar. E, portanto, eu preciso me preparar para algumas coisas, ela é extremamente importante. O difícil é quando a pessoa perde o presente, por exemplo, em detrimento do futuro. E aí a pessoa está querendo adiantar o adiantamento do adiantado do adiantado, que não é necessário. Então, a pessoa já estocou madeira para cinco invernos e está pensando no sexto. Não é tanta madeira que você vai precisar. Então, essa ideia de que esses três tempos, o presente, o passado e o futuro, ele constitui realidades psicológicas, é muito importante porque a gente pode ficar apegado demais a uma ou outra. E quando a gente fica apegado demais, um dos problemas começa a acontecer. Então, só para terminar, ele coloca assim, terminar um trabalho dentro do prazo, significa também não ter de mentir ou dar desculpas. E isso faz com que alunos com orientação para o futuro conquissem a credibilidade de seus professores. Então, ele estava querendo dizer aqui exatamente o que eu estava falando. Quando você começa a fazer um trabalho, começa o semestre, o professor fala, ó, de atal vai ter que ter entregue um trabalho. O futurista é a pessoa que faz o quê? Que ele leva isso a sério. O focado no presente é aquela pessoa que vai pensar, o que eu estou afim de fazer agora? Eu estou afim de ir para o bar beber com os meus amigos. E aí ele vai. E aquele focado no passado é aquele que fica olhando, o que eu fiz antes? Então, a gente pode usar o presente e o passado e o futuro de formas positivas ou negativas. Cada um desses estados é fundamental para nós. E se a gente aprende a usar eles bem, e nesse livro mostra como, a gente vive melhor. Espero que gostem. Tchau, tchau.